Olá galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, é o Cartoon. E hoje vamos com o nosso quarto episódio, Warza Horizon 4. Beleza galera, no último episódio a gente deu uma boa tonada e falta alguma pontuação pra gente poder ir pra outra etapa, né? Assim, esse game ele se passa na Grã-Bretanha e assim, ele tem 4 estações, certo? Então são a primavera, verão, inverno e outono, né? Então a gente já passou, estamos no finalzinho do outono. Mas galera, eu tenho uma parada pra falar pra vocês. No jogo passado eu terminei o game e fui pra casa lá só pra dar uma mexida no carro E quando eu saí, ele automaticamente bati os pontos e já abri a fase de inverno, tá galera? Assim, não fiz mais nada e abriu mais corrida pra nós, tá? Mas antes de eu começar o game, já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal aí e comentem aí embaixo. Beleza galera? Então vamos lá. Então, o que eu tinha feito? Na verdade eu só tinha tentado procurar os carros que a gente conseguiu, né? E aí beleza, vamos visualizar todos os carros aqui. Na verdade esses aqui são os carros que a gente pode comprar, tá? Não é o meu não, tá? Então oficina, carros de leilões, design, meus carros aqui, ó. Vamos nos meus carros. Então os meus carros estão aqui, ó. Os carros que a gente já conseguiu já, beleza? Conseguimos uma Lamborghini. Essa Lamborghini aqui é da hora, hein? Esse aqui é o nosso mesmo, né? Aceleração 7,3, ó. Ó, velocidade 6,6. Dirigibilidade 80. Beleza? Ó, e esse aqui, ó. 80. Ó, esse aqui dá pra gente tonar, ele vai ficar mais cabuloso, né? Ó, um astro aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos jogar com a nossa Lamborghini. Vamos jogar com a Lamborghini. Porque esse aqui tá maneiro, né galera? Ó, frenagem 8 e arrancada 91. Arrancada. Ah, esse aqui é melhor, né? Vamos entrar nesse carro. Beleza. Aí. Massa, hein? Vamos dar uma mexida na pintura. Essa pintura é meio amarela que eu não curti, meio. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Ó. Ó, branco, né? Vamos deixar brancão. Branco fica cabuloso. Ó, essa cor aqui fica sinistra, hein, mano? Olha isso aqui. Agora, vamos deixar essa aqui. Não tem... Falta branca, será que fica legal, cara? Não, foi cabuloso. Falta preta, fica sinistra, né? Deixa o falta preta. Vamos colocar aí o filme. Ah, vamos deixar... Vamos deixar... Fechou. Ah, tem um aerofólio ali, vamos ver aqui. Ah, não tem mais nada. Então, beleza. Então. Então, vamos avançar. Beleza, essa ação. Então, seleciona. Então, salvare o carro atual. Beleza, vamos salvar. E é isso aí. Aqui aumenta. Esse aqui é a suspensão. Ah, esse aqui tinha suspensão melhor. Deixa mais... Obrigado. Não, deixa essa aqui originalzinha. Deixa original. Estelar configuração. Beleza. Vamos ver o que tem no motor agora. Porta. Ah, ficou animal, hein, cara. Ah, gastei uma grana. Droga, eu deveria ter visto o motor primeiro, né, mano? Vamos ver aqui essa grada. Ah, beleza. Cartoon, vamos deixar. Escape. Deixa quieto. Deixa quieto isso aqui. Vamos para lá. A luz. A luzzinha. Vamos ver o motor. Motor muito nos importa. Ah, não tem motor. Não consigo ver. Ah. Fechou. Vamos ficar com esse carro. Gastamos uma grana. Aprimoramento de detonagem. Carros abandonados. Vamos ver aqui. Aprimoramento. Vamos aprimorar. Encontro de detonagem. Minha detonagem. Aprimoramento de detonagem. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar nesse motor, galera. Vou pegar primeiro o turbinho, né. Vamos ver o que dá para a gente aumentar. Ah, sinistro. Vamos ver esse aqui. Beleza. Não entendo nada que estou fazendo. Porra, cara. Está ficando cabuloso. Beleza. Vamos instalar. 21 conto. Vamos para a rua agora. Vamos testar esse carrinho. Vamos ver o que tem de minhas detonagem para ele. Ah, nenhuma encontrada. Vamos ver nos prós. Ah, não. Eu não tenho. Eu não joguei nenhum outro capítulo. E é isso aí, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ficou cabuloso, hein. Parece o carro do Batman. Vamos tirar esse musiquinho, hein, galera. Ok, chefão. Bater nas placas de bônus é uma ótima maneira de ganhar influência. Aí. Vamos ver aqui, ó. Pode ver, galera, que ficou inverno aqui, né. Que mancada, né. Não é danada. Vamos aí. Na verdade, eu só fui na garagem ali para mexer, né. Se você reparar, não tinha muito o que fazer. Então, vamos lá. Então, aqui é a nossa casa. Vamos ver o que tem para cá. Então, aqui a gente já fez todas as corridas. Pode ver. Foi de inverno. Então, a gente ia vir para cá, ó. O que é isso aqui? Total de estrelas. Sete capítulos. Esse Top Gear aqui. Então, tem duas corridas aqui, ó. E abriu bastante corridas para cá, ó. O que é isso aqui? Não, isso é o radar. Ah, esse cara estourou um radar legal ali. Tem outro radar ali também. Ó, pode ver que estourou aqui umas corridinhas. Daí tem esse outro negócio aqui, que é uma expansão, acredito. Vamos lá. Tem mais duas corridas aqui. Tem essa outra corrida aqui, de rua. Tem para cá. E aqui tem um carro perdido. Depois eu procuro. Tem outro aqui. Então, vamos fazer uma bem perto. Perto da gente aqui. Eu estou aqui. Aqui eu já finalizei. Vamos nessa aqui, ó. Exibição. Esse do asfalto. Beleza. Vamos nessa aqui. Para a placa mais próxima. Nossa senhora. Seguro, dê nem a volta e retorne. Curva à direita. Fiquei oposto já. Nossa, para virar bem melhor. Vou abrir melhor. Porra, é bem melhor, cara. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Ficou alucinante o carro, né? Ficou alucinante. Lamborghini, Lamborghini. Ah, me perdi na curva. Olha. Ficou legal, Rodinho. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. É sim, entramos. Ó, super... Os clássicos. Vamos entrar com os clássicos. Eu queria... Eu queria ir com o cão, mano. Ah, agora eu estou só de clássico aqui. Vamos então com... Vamos pegar esse aí, né, galera? Olha só que é animal. Ficou alucinante, hein, cara? Flexzão, carro da hora. Cabuloso. Ó, tem um Porsche do lado ali já. Nossa, carinho, hein? Vai ser difícil. Esses caras estão no mesmo patamar aqui. Que é? Cadê? Velha me ultrapassado. Caraca. Pô, no primeiro lugar é ter um vazar aí, ó. De lado. Aqui tem que ser um carro específico, né? Esse carro tá indo de lado aí. Ó. Nossa, eu entrei de lado. Ó, mas é uma Lamborghini também. E é igual a minha, cara. O cara tá com... Tá, eu entrei. Vou fechar a curva aqui agora. Aí, trapacei. Vou entrar aqui. Boa, boa, boa. Pô, senhora, senhora, senhora. Ah, explodiu com o outro ali. Vamos, 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 que eu tô aqui. Ah, não. Bati errado, cara. Aqui vai. Brilho mais. Não se pensou, porque olhando o tempo. Progressão da parada. 70% na curva aqui. Ai, ai. Boa, moleque. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Não. Ai, cara, eu quase me perdi aqui. Aqui. Ah, Porschezão, eu vou ganhando você, cara. Aqui nessa curva aqui, passei você. Ah, agora é só manter, só manter, galera. 22%. Vamos aí, cara. Porchezinho. Bora. Quase me perdi o controle. E agora? Aí. Olha que bonito, hein. Nossa, cara. O Porsche passou colado, ó. Caraca. Milésimos de segundo, velho. A hora, hein. Beleza. Ganhei uma influência. Vamos ver, no nível. Ó lá, ó. Vamos ver, cara. Eu gosto de ganhar carro. Quero carro. 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 Ah, não. Camiseta. Olha. Muletom épico, hein. Depois a gente colar, vamos colocar Agora, vamos ver se a gente consegue colocar Já esse moletomzinho Que a gente ganhou Vida, o que tem aqui? Sorteio, acho que mesmo sorteio Ah, não, droga Não, pô, eu queria um carro Tem três carros ali, o que é aquilo ali? Três pontos disponíveis Ah, com esse carro aqui Beleza Vamos aí, que tem mais aqui Rivais, não Fortuna, início Cadê a minha veste? Aqui eu tenho a primeira aventura Corrida online, meu rádio está desligado Beleza, menos um Fortuna Lego Beleza Beleza Vamos aí Depois eu tenho que ir em casa Eu tenho que ir em casa Vamos pegar outra corrida já, galera Beleza, então Nossa, onde é que eu estou, cara? Então a gente já Ganhamos mais uma aqui Vamos pegar essa aqui Que está do lado aqui já Essa aqui que está do lado E bora Eu vou dizer que foi fácil Porque os caras Corriam bem pra caramba Nossa senhora Eu vou parar no meio Quase fui parar dentro do lago Congelado Por que o lago está congelado? Será que eu consigo Andar com o carro por ele? Porra, pequenininho Olha, cara A gente vai delado, galera Se já tiveram a oportunidade De dirigir na neve Eu não Quem já teve a oportunidade Comenta aí Me fale como que é Isso é difícil, né? O carro roda toda hora Porque saindo da traseira O carro roda toda hora Nossa Joguei o cara Pra não Fora da rua Também Em 400 metros Curva à direita Ok Vamos fazer uma paradinha Curva à direita Ah, tentei fazendo drift Mas não deu Mas isso aqui já foi Em 400 metros Curva à direita Curva à direita Um ganhador Lateral do carro Beleza Beleza Vamos aqui E vamos com o super carro, né, galera Tem um outro Também, ó Tem uma BMW Mas esse aqui é mais massa, né, cara? Porra Porra Uma Lamborghini Não tem, né, cara? Tô perto Cuidado do... Que que é isso aqui Ah, ele tá falando que eu tô ganhando com mais facilidade Ele tá pedindo pra eu aumentar Não, vamos jogar no normal Aumentou a dificuldade ali Ó Ó, o jogo ele entende Se você tá indo bem Assim, ele... Ah, ele vai lá e aumenta a sua dificuldade Ué, né, cara? Nossa, que dó Acorrer Uma estrada assim Desses... Dessas barcas Vai, 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 vai Eu tenho que passar por dentro Esse aqui que é o problema, cara O problema é que se você não passar dentro do checkpoint, cara Aí você vai lá pro final da fila, velho Daí já era Ó, eu brigando com o cara aqui, ó Eu perdi o controle do carro Nossa senhora, o cara passou reto Mais um aqui Tá difícil, galera Ai, que difícil manter o carro no eixo, mano Ai, 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 ai Ó, o cara desceu a lei no caminho dele, hein Nossa, tem um cara aqui respirando na minha nuvem aqui, cara Ok, sou meio estranho mesmo Ah, agora tem que ir pra cima Ah, já era, ganhou Putz Ah, dá nada Segundo lugar, galera Ah, tava três segundos atrás do cara Ou dela, né Tudo bem Parabéns A gente precisa de 1.500 pra finalizar a exibição do inverno Beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos achar outra corrida aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ver Ó, então aqui tá basicamente finalizado Aqui, aqui Uma casa nova aqui, ó Porra, meia milha Não vou comprar outra casa, não, galera Tá louco? Ó, tem um carro aqui, cara Eu deveria procurar esse carro aqui Faz o seguinte Será que tem... Deveria ter um fast travel, né, cara? Ó, consigo vir mais perto Ó, tem uma viagem rápida Vamos aqui Me custou 10 mangos, cara Mas vamos aí Agora a gente vai indo em casa Vamos, vamos Vamos em casa Vamos dar um... Trocar esse lookzinho do... Camarada Curva fechada à esquerda Nossa Eu achei que ele ia tirar a pina do carro, cara O carro fluiu, cara Nossa, dá uma fechada Ele já vira Diferente daqueles outros fechos duros Que você colocava Jogava pro lado Ele não virava Meu Deus do meu Em 400 metros Curva à esquerda Na contramão, cara Eu sou brasileiro Curva à esquerda Você chegou ao destino Beleza, cheguei ao destino Vamo aí Vamo aí Vamo aí Vamo Trocar o look Seguinte Então aqui tem uma loja Vamo visualizar E aprimorar Que que é isso aqui Que é pra vender Piscina Vamo ver aqui Vamo trocar o look A blusa do nosso camarada Vamo ficar com essa blusa Vamo ficar com essa blusa Aê, curtiu, né? Carros abandonados Tem vários carros abandonados As de leilão Porra, maior lance O cara tá dando Sim, cara Tá bonito esse carro, hein? Busca de carros Ah, tá Beleza, é isso aí, galera Agora vamo pra próxima corrida Vamo pegar aqui Então a gente já colocou Nosso lookzinho De inverno Então finalizamos aqui Finalizamos aqui Vamo pra essa aqui, ó Daí vamo interminandinho aqui Pá Vamo pra essa aqui, ó Quando for seguro Dê meia volta e retorne Vamo pegar um atalho Pegamos um atalho aqui, galera Já pensou, galera? Se a gente tivesse que gastar Pra consertar o da raiva De lado esse lago, cara Não, tá Já era Em 400 metros Curva à direita Ok Curva à direita Em 200 metros Curva à esquerda Nossa, tá só rasgando Curva à esquerda Ó, a batida preta Ó, a batida preta Em 400 metros Curva à direita Curva à direita Quase Agora vou dar um resumo aqui do jogo O jogo é bem da hora, velho Tem N coisas pra fazer Pra quem gosta de jogo de corrida Um simulador, né Basicamente Cara, é completo o jogo Jorabilidade é tranquilo Qualidade de imagem Carros, eles são reais Super reais, assim No sentido de, por exemplo De qualidade, né Olha só essa imagem Cara, é da hora, mano Ah, agora eu acho que vou ganhar um carro novo Ah, eu tava me perguntando Quando você apareceria Para a minha série de cross country Comecei a achar Que você não apareceria Ei Antes de começarmos A primeira rodada Que tal escolhermos Um carro novo pra você Ah, já até sei Que eu sei Ah, não vou pegar esse Pior que esse aqui Esse aqui é legal, né Cara Mas é uma Ranger E daí tem essa outra Ranger Aqui, ó Power Wagon Cara, esse carro aqui Os antigão dele É muito máximo Power Wagon, cara Esse é um run, né Mas, ha Eu vou com um clássico, né, cara Sim, deve aguentar bem as condições Esse carro é da hora Ok, é esse carro que eu quero Olha aí, cara Que acesão de pusca Clássico Clássico, galera Porra, o cara tá com mini culpa, né Que caramba Que carro maneiro, velho Olha aí Ah, eu vi isso aí Vamos voltar tudo de novo, né Eu me perdi legal, cara E E Música Da hora hein Música Eu ultrapassei, mano, nossa senhora Música Tem que ter mais a curva, tá muito aberto Música 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 pra correr, né, galera? O que é isso aqui? Isso aqui é uma corrida... É um circuito. Então eu tenho que dar voltas, acredito. Três voltas. Não, não sei se é isso. Não estou dando pra ele, não. Liga na frente, tem um noob atrás. E eu sou noob. Boa! Não, não, está indo bate-bate, mano. Só vai, cara. Não, não, não. Não, não, não. Boa, cara, não deixou o gol de fede ali, não deixou passar, velho. Agora, se for assim, você for bem aqui, cara. Ele não tem penalidade, senão... De certa forma, ele não teria que tomar penalidade. O que você pode fazer? Olha, olha... Muito bem, muito bem para fazer as mãos. Nossa, segura aí no preso, não é passar reto aqui. Nossa, cara. Cara, lembrando que você passa dentro desse checkpoint, não se vai lá. Não dá pio, praticamente, cara. Acho que lá vão me trazer alguns segundos, tá ligado? E, meu, assim, supermáquinas aqui, cara, em segundos é muita coisa. Agora, eu tô jogando muito, cara. Fio do fogo, eu limpei aqui. É, limpado os meninos aqui. Agora, retorno, agora é de madeira, agora é de madeira. Finalizamos mais uma corrida. Estamos pegando o jeito. GTA. Cara, três segundos, cara. Tem diferença? É muita coisa. Quer dizer, não é muita coisa. É um vacilinho, já era, cara. Olha aí, que Deus, umas barcas, mano. Que toque. E o que é aquilo ali? Ah, eu acho que vou abrir alguma coisa. Massa. Bem-vindo à quinta rodada da série de corridas de estrada do Horizon. Um nível superior de corridas em todos os sentidos. E é por isso que você tá aqui, obviamente. Legal. Fechou, então, galera. Então, a gente ganhou mais uma corrida. Agora, vamos tentar procurar esse carro aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outro carro. Vamos com o nosso trocar de carro. Quero ir com o... Nosso pulcão. Vamos de fusca. Vamos subir a serra, galera. Oh, sim, claro. Aí, ó. Olha que coisa linda. Em 100 metros, curva à esquerda. Ih, 100 metros. Em 400 metros, curva à direita. Vamos baixar esse carro, galera. Pode ser agora. Pode ser... Ai, droga. Eu cheguei a quebrar. Vou fechar o carro. A gente vai procurar o outro. Vamos fazer mais uma corrida e vamos procurar o outro. Recalculando a rota. Achei que tinha alguma coisa aqui. Em 400 metros, curva à direita. Olha, esse cara tá procurando também. Ele tá querendo bater um racha. Ele tá querendo bater um racha. O que é esse bloco aqui, cara? Você chegou ao destino. Ei, você tá legal? Não, tranquilo. É pra bater mesmo nessas coisas. Era um quadro de bônus. A equipe da Kira ocultou ele por todo lado. Esse aí é bom pra aumentar a sua influência. Ah, legal. Legal. Mas alguma coisa aqui pra cima. Olha, o cara tá bem ainda. Agora vamos procurar o carro. Vamos procurar o carro. Existe. Existe, né? Uhul. Uuuuuh O que é isso que é o flash bolt ali? O que é aquilo ali? A Kira me contou sobre esse aí. Derrube um quadro de viagem rápida e você ganha um desconto no serviço de viagens rápidas do Horizon. Derrube todos e o festival banca totalmente suas viagens. É bom se lembrar disso nas suas muitas aventuras. O que é isso? O que é isso? Que da hora. Espera, vamos procurar esse carro. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um carro aqui, ó. Vamos fazer essa corrida e essa aqui depois, daí a gente tenta achar mais um carro aqui daí. Beleza? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou dar uma mexida nesse posto aqui. A melhorada no meu first level. Primeira volta. Ok. Olha, não, não é só falta de mão, não é só. O cara desiloga. E uma estrada. E sai demais, olha. Ah, mas entrou aqui, cara. Aqui não tem, cara. Esse bicho... Segura, olha. O bicho anda, cara. Agora tem que tomar cuidado. Aqui não anda, mano. Aqui trava demais. Olha, ele sai. Olha lá. Ah, não, cara. Eu vou segurar mais na curva aqui. Vai brigar mais. Vai brigar mais. Vai, 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 vai. Boa, moleque. Ah, cara. Eu me perdi aqui, não é só? Bem nessa hora. E aí que fez... Vai. É novo. É novo. Eu perdi de novo no mesmo lugar. Mas agora... Eu decidi manter. Minha surpresa tá no fim já. Ah, ganhou aqui em segunda. Ah, valeu já, né, galera. Segundo lugar não tá tão ruim, né? Ótimo. Olha a parquinha do cara, mano. Que da hora. Camiseta amostra desbloqueada. Evento de exibição desbloqueado. Ah, eu quero um carro. Eu não vou apertar nada. Eu só quero um carro. Só pra gente fechar com chave de ouro. Lampou, né? Uhul. Mãe de louco. Olá, chefão. Essa exibição de inverno vai ser incrível. Preciso de um piloto em quem eu possa confiar. Com um histórico comprovado e que não se importe com o frio. O que me diz? Só preciso que você... Pegue um trem em Edimburgo. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui hoje. Já jogamos bastante aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou deixar um forte abraço pra vocês aí. Até mais. Fiquem com Deus. Falou. É nóis. Fui.